Olá meus amigos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meus queridos, amados, seguidores do canal Valdeci Vlogs Pois é meus amigos, hoje eu vim trazer aqui uma palavra pra vocês E essa palavra que eu trouxe pra vocês aqui, que eu vou falar pra vocês aqui galera Aonde nós vamos parar galera, com tanta corrupção cara Eu não vi nada passar na televisão respeito sobre os aumentos dos alimentos Estão aumentando os alimentos todo dia cara Aqui em Goiânia aqui galera, o pacote de arroz de 5 quilos tá R$27,00 cara, R$26,00 E Goiânia era respeitado, Goiânia era a cidade capital mais barata né, os trens tudo baratinho Aqui mesmo, onde a gente mora aqui, os trens era tudo baratinho cara E eu quero falar pra vocês, aonde que a tabela, que tipo assim o governo Tabelou esses trens pra tá cara assim cara, o óleo R$5,00, R$6,00 Pacote de arroz R$25,00, R$27,00 Açúcar R$8,00, R$9,00 o pacote de 5 quilos E as outras demais coisas cara, tudo caro, o leite R$4,00, R$5,00 Pacote de leite, um litro de leite Aonde nós vamos parar com tanto ladroacho cara, com tanto roubo cara A gente fica pensando assim, que o governo deu esse dinheiro pra nós aí, do auxílio aí, do negócio de coronavírio aí Mas ele tá tomando tudo de novo cara, o que adianta a gente receber uma mixaria E a gente vai no supermercado, o dinheiro não dá pra comprar nada cara Eu fico pensando, essas pessoas que tem família cara, muito filho, tem 5, 6 filhos cara Como que vai se atar com R$300,00, R$600,00, sem ter emprego Sem ter uma renda por mês aí, uma renda por semana, uma renda por quizena Sem ter nada cara, fico pensando, aonde que a pessoa vai parar Tá na hora, o Bolsonaro agir cara, tá na hora governo Tá na hora nosso presidente, de você agir Eu sei que não foi você que tabelou essas coisas pra aumento Porque a gente quando sabe que vai aumentar as coisas, passa na televisão Que vai aumentar o arroz, o frango, a carne do boi e tal E não foi tabelado nada cara, tabelado nada Não foi tabelado O governo não botou tabelado de nada pra aumentar as coisas E os empresários, os mercados estão aumentando as coisas todos os dias cara Todos os dias estão aumentando Como que a população, os pobres vai sobreviver Como que nós vamos sobreviver Os ricos não, os ricos tá milionário, tá rico cara O arroz pode ficar aí até R$100,00 um pacote, R$200,00 um pacote Eles tem pra comer Nós não Nós ganhou a micharia por mês Se tiver trabalhando, se não tiver trabalhando vai comer o que? Tá na hora do Bolsonaro se acordar Tá na hora do Bolsonaro dar uma entrevista na televisão Vamos falar alguma coisa que o povo tá Vamos dizer, tá tirando dos pobres cara Tá roubando os pobres Os empresários cara Isso aí, onde que nós vamos parar com uma coisa dessa cara? Não pode não cara, é muito roubo, é muito ladruagem Uma coisa dessa O gás já tava fazendo protesto aqui em Goiânia Pra aumentar o gás O gás tá R$70,00, R$75,00 já Tá vendo protesto que não pode vender mais por R$75,00 Tem que aumentar mais Então onde que a gente vai parar cara? Com essa Tanto de aumento cara? E aí foi fechado o negócio aí Pra poder pagar até em dezembro esse negócio de coronavírus aí R$300,00, não sei quanto que é Aí você vai com R$300,00 no supermercado O pobre quer que vai comprar lá cara Chega lá, compra 5, 6 pacotes de arroz Acabou os R$300,00 e as demais coisas Que a pessoa precisa Comprar roupa pro filho Comprar uma fralda Um remédio Levar o filho no médico Cara, tá feio cara Se não entrar um presidente Se tiver um presidente de sangue no Oi aí As coisas vai de mal a pior cara Ah, mas o presidente, cara O presidente, o presidente tem toda a ordem De botar os fiscais do PROCON Nesses comércio aí E abaixar tudo cara O presidente dá uma ordem A ordem do presidente É a voz de Deus cara É Deus lá em cima E o presidente aqui no Brasil, no mundo Então tipo assim cara Tem que agir O presidente tem que agir Não podemos estar só esperando Na população, nos empresários não Nós temos que esperar no presidente Primeiro lugar é esperar em Deus Segundo presidente Deus manda no todo o universo Mas o presidente Ele é o presidente do Brasil O presidente aqui É ele que manda cara Ele tem que mandar o PROCON Fiscalizar esses trem aí Tudo cara Tá tendo muito roubo cara Pra mim é roubo É lado do ar Eu acho cara Paco de arroz Tá É R$27,00 cara Aqui em Goiânia Paco de arroz Era R$7,00 R$8,00 Um dois meses passados Três meses passados Agora tá um roubo Eu morei no Mato Grosso Numa cidade lá Chamada Vila Rica Não sei se o povo conhece Já ouviu falar Numa cidade no Mato Grosso Lá chamada Vila Rica Um colega meu ligou pra mim Que o pacote lá tá R$50,00 Paco de arroz De 5kg Cara R$50,00 R$50,00 Nessa cidade pequenininha assim Onde tem Onde tem mais dificuldade Pros caminhão Pros carretas chegar Galera Já já vai chegar R$100,00 O pacote de arroz Porque pra lá Pra lá tem Tem uma BR lá Que é só Estrada de chão Sabe Aí eu saí daqui De São Paulo De Goiânia De Brasília Uma carreta cheia de arroz Quando chegar lá O pacote de arroz Tá R$70,00 R$80,00 O pacote de arroz Porque é muita dificuldade Pra chegar na cidade Essa cidade pequenininha Tudinha galera Vocês podem ir pra lá Que tá R$60,00 Um pacote de arroz É muita Muita coisa Cara Eu fico pensando assim Onde que a gente vai parar Cara Se a voz do povo Não tá dando conta O que é que nós vamos fazer Porque nós temos que Falar sobre isso aí galera Porque nós somos Pobre Nós não somos ricos não O empresário O rico Não tá nem aí não galera Se o arroz Chegar aí R$100,00 O pacote Que eles tem Os empresários Os jogadores Os cantores As pessoas ricos Não tá nem aí com nós não Se nós não falar Não abrir a boca Não botar a boca No protone Aí Na rede social E falar As coisas vão de mal Pior galera Nós temos que falar Ok Então um abraço galera Tô gravando esse vídeo aqui Porque aqui em Goiânia mesmo Aqui onde eu moro Em Goiânia Tá feio galera Tá feio Então a gente tem que Pronunciar Na nossa Ação A nossa voz A gente tem que falar Ok Então um abração galera Fica com Deus Tchau Tchau Tchau